e fala turminha e tudo bem com vocês olha só no vídeo de hoje eu vou mostrar dois aplicativos lançamentos para a gente poder ganhar dinheiro todo dia e olha só o primeiro aplicativo é bem simples de você conseguir vender já vai conseguir entrar no aplicativo com a pontuação próxima de saque e você pode estar sacando até 15 dólares e o segundo aplicativo é um joguinho muito divertido que eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar bastante é de uma empresa confiável e dá para você sacar ainda hoje também então são dois aplicativos lançamentos para você ganhar dinheiro e você consegue sacar ainda hoje então assiste o vídeo até o final para você conhecer os dois aplicativos quando eu terminar o vídeo você faz download daquele que mais interessou beleza então vamos lá para aquela do celular que eu vou mostrar para vocês os dois aplicativos para você começar a ganhar dinheiro hoje ainda só vamos lá pessoal primeiro aplicativo de hoje é esse daqui vamos lá a primeira coisa a gente tem que fazer um pequeno cadastro tá bom eu quero pedir desculpa vocês aí iluminação a qualidade da imagem porque eu tô improvisando tá eu tive que viajar as pressas aí então tô improvisando aqui para vocês não ficarem sem conteúdo fechou então já vai deixando o like só aí para você fortalecer o canal se inscreve no canal se você não for aqui tava até olhando aqui para baixo que eu sou lá tá aqui mas eu não tô gravando que você lá não deixa o like para ajudar aí o crescimento se inscreve se você não for aqui todo dia tem vídeo novo para você aprender a ganhar dinheiro com seu celular tá bom de novo desculpa qualidade aí que eu sei que vocês gostam de qualidade né vamos lá pessoal vou criar minha conta aqui com Gmail beleza coisa simples você fazer esse daqui esse aplicativo é simples de você pontuar você vai conseguir sacar ainda hoje dentro dele tá bom e pronto já criamos a nossa conta aqui beleza e como eu falei para vocês quando vocês cadastrar aí você já vou ganhar 500 pontos tá vendo então já é a metade do valor do saque inicial que você já vai conseguir aqui no aplicativo tá bom para poder ganhar ponto aqui pessoal seguinte eu vou mostrar todas as funcionalidades para vocês aqui é o home do aplicativo que esta tela tem ali histórico né que é o seu histórico de pontuação e tem o payout onde a gente vai sacar para poder ganhar pontos vão clicar aqui nesse botão earn money ó esse botãozinho tá bom então você clica aqui em earn money e aqui ele te dá duas opções a primeira tem que serve né que são ofertas aí para gente fazer e a de baixo são play games então vamos ficar aqui na take service a primeira opção e aqui pessoal seguinte a gente vai ter que responder pesquisas ou fazer ofertas tá ali do lado eu vou mostrar para vocês tá tipo um dois em nenhum nem tem as pesquisas tem as ofertas quem quiser responder pesquisa é só ir respondendo ele ele mostra a pontuação 3.100 pontos 3.100 3.100 e por aí vai e aqui do lado existem as ofertas ó aqui que que a gente vai fazer vão baixar outros aplicativos para poder tá ganhando ponto então você vem aqui baixa ali o aplicativo a maioria que é para Android tá vendo Android 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 e aqui são joguinhos tá vendo vários joguinhos aqui e as pontuações que a gente ganha tá aqui do lado direito beleza voltando aqui na tela inicial aqui ó do aplicativo a gente vai que eu lembrei de novo e temos o play games top aqui nessa opção ele vai carregar outros aplicativos também para gente poder tá fazendo o download e pontuando igualzinho opção que eu acabei de mostrar para você está tô aqui ó tem vários outros jogos ó joguinho dando 2625 pontos 700 pontos 1400 pontos e aqui vocês tem que ficar atentos o seguinte olha olha só esse aqui ó gift play vamos abrir dá até 4.500 pontos ele tá falando aqui ó joga 15 jogos diferentes e ganhe 20 moedas para cada jogo e aí você vai estar faturando aqui até 4550 pontos tem que ficar atento as tarefas que tem que fazer aqui tá isso aqui são aqueles aplicativos que você baixa e precisa fazer as tarefas para poder tá coletando as pontuações para sacar galera ele em payout aqui como eu falei o histórico né então aquele mostra o seu histórico do dia sete dias e 30 dias como eu não tenho ponto então não tem como eu mostrar o histórico aqui a gente vai em payout para a parte do saco e olha aqui o saque mínimo é de 20 centavos de dólar no PayPal você só precisa de mil pontos então um aplicativo ou uma pesquisa ou uma oferta que você fizer você já consegue sacar esses 20 centavos aqui então rapidinho já dá para sacar depois o saque é de um dólar dois dólares cinco dólares dez dólares e até 15 dólares porém a pontuação muito mais alta Claro você precisa de 42.500 pontos o aplicativo aqui pessoal ele não fala quanto tempo demora para pagar mas normalmente aí é de sete dias úteis né ele pecou nessa parte aqui e esse aplicativo como é lançamento então a gente ainda não tem prova de pagamento tá tô trazendo aqui no canal para a gente poder testar e ver se ele vai pagar direitinho inclusive se você baixar o aplicativo e sacar esses 20 centavos aqui receber por favor volta aqui no canal fala assim galera saquei do aplicativo e consegui receber direitinho tá pagando então pode utilizar agora vamos lá próximo aplicativo pessoal esse segundo aplicativo aqui de uma empresa confiável já trouxe vários vídeos deles aqui no canal para vocês eles continuam pagando até hoje lançaram mais um joguinho sensacional que vocês vão gostar bastante e a primeira parte aqui pessoal do aplicativo é o cadastro então a gente vai selecionar linguagem né o inglês espanhol ou português você pode colocar português e clicar para salvar depois disso você vai vir para essa parte você vai apertar embaixo ali ó para prosseguir você deve concordar com os termos então aperta ali para você concordar e depois clica no botão inicie perto desse botãozinho verde que tá aí na tela enquanto o aplicativo tá abrindo aqui pessoal quero mostrar para vocês esta prova de pagamento aqui deste joguinho que eu tô jogando todos os dias e tô conseguindo fazer uma grana legal dentro dele se você quiser conhecer esse jogo para você aprender né como é que eu faço para ganhar mais de 200 reais por dia nesse joguinho eu vou deixar aqui no primeiro link comentário fixado para vocês um outro vídeo lá do meu outro canal para você poder assistir esse vídeo e aprender a mesma estratégia que eu uso para ganhar dinheiro todo dia é só clicar no primeiro link comentário fixado beleza e aqui pessoal abrimos o aplicativo eu vou explicar como é que ele funciona é um zoológico tá olha que joguinho sensacional gente é um zoológico e a gente vai colocando os animais aqui a gente vai recebendo visitas vamos ganhando ponto e vamos ganhando dinheiro meio que no piloto automático só que vocês estão vendo ali ó que a gente tem que dar comida para o bichinho tem que limpar a jaula dele então aqui ó vou dar a comida para esse primeiro aqui tá vendo ó vou fazer aqui alimentação primeiro e depois eu vou limpar a jaula dele e aí que a gente faz a gente coloca os animais aqui a gente vai recebendo visita tá vendo ali as pessoas ali embaixo as pessoas vão visitando e aí eles pagam para poder visitar os animais tal então eu tenho que limpar todos aqui ó mostrar para você aqui como é que faz eu vou limpando aqui tudo dá para fazer depois eu dou alimentação para eles tudo de uma vez também isso aqui sua alimentação isso aqui é o panda né ó tem a girafa aqui ó então você tem que cuidar tem um urso ali ou panda aqui também aqui embaixo tem que limpar também ó já olhei aqui também suja né eu tava jogando antes de fazer o vídeo para vocês né para ver se tava funcionando porque lançamento a gente tem que saber se tá contabilizando os pontos né ó limpar aqui e ali ó lá de cima já tá funcionando vocês estão vendo a galera já tá dando dinheiro ali ó a gente vai diferença das moedas ó lá em cima eu tenho 9000 lá em cima eu tenho 9600 aumentou tem 10 mil pontos quase 11 mil pontos e aí ó de vez em quando ele vai exibir uns anúncios aqui enquanto você joga e são esses anúncios que contabilizam os pontos para a gente poder sacar então ali em cima no canto superou esquerda eu tenho 4.500 pontos são esses pontos que eu não posso assistir lá não precisa meio que subir de nível e aqueles 11 mil pontos que eu tenho lá o 12 mil agora ele serve para poder colocar os animais aqui no meu zoológico acabei de ganhar 1500 pontos e já contabilizou também a gente foi para 6 mil pontos e eu tenho ele agora 0.00 60 centavos de dólar então vou colocar aqui os animais aqui para vocês verem você clica no campinho aqui e aqui esses são os animais então tem um elefante tem um urso tem a girafa tem esse aqui que eu não sei como é que chama tem um panda e aí cada casinha dessas aqui ó para baixo o valor dos animais ele vai ficando um pouco mais caro né essa primeira aqui ó se não me engano é 100 pontos né E aí você pode subir o nível que ali ó quando você sobe o nível você aumenta o número de visitante e eles vão te dar mais dinheiro então é aconselhável você subir o nível de todos ali tá bom e além de você subir o nível deles aqui ó acabei de ganhar mais 1500 pontos tá vendo aí que você subir o nível deles eu já dei comida esse aqui aqui você que tá com fome aqui para o lado ele tem outros níveis outros make outros zoológicos né que você vai abrir ó sua terra está bloqueada você deve comprar animais para essa terra atualizá-los para o nível 3 então poderá desbloquear essa terra ou seja todos os animais que a gente vai colocar aqui nesse primeiro zoológico precisam estar no nível 3 certo aqui ó esse comprar aqui é um edifício especial você tá vendo você pode eu não entendi ó deseja comprar deixa eu comprar ver olha ele faz a construção tá vendo tudo bonitinho e os bonecos ali ó já tá precisando limpar a jaulinha deles tá vendo ó ui construiu um negócio aqui ó ó acabei de ganhar mais 1500 pontos esse é difícil especial gera moeda automaticamente a gente ah que legal que bacana então a gente depende muito ali dos bichinhos né ó tem que limpar aqui a jaula tá galera se deixar a jaula suja não tem visitante tá então tem que tomar cuidado olha a gente já tá lá com 9 mil pontos só nessa explicação que eu tô trazendo para vocês aqui então aqui ó vou subir o nível desse aqui acho que eu mostrei né como é que sobe ó mais duas mil moedinhas ali em cima ele tem um pular né é tipo olha o tempo 30 segundos quando acaba esse tempo ele te dá uma ação aqui ó limpar ou alguma outra coisa do tipo ele vai recomendar os outros aplicativos deles vocês baixarem também ou você pode assistir um anúncio pular aquele tempo inclusive se você clicar no izinho aqui ó você tem o check-in diário para fazer ó então ali eu ganhei a recompensa né em 60 segundos você ganha 1500 pontos ele ó anúncios por dia você pode assistir 40 anúncios hoje assistir 37 depois coletar sua recompensa de diário você pode continuar assistindo os vídeos para ganhar ainda mais recompensas maravilha tá então basicamente é isso pessoal você vai pontuar dessa forma Beleza vai subir no nível aqui do seu zoológico vai colocando os os animais vai limpar na jaulas e etc ali em cima também tem um presentinho que você pode clicar para poder tá ganhando mais pontos você tem uma nova recompensa de eu coletar ganhamos aqui dois mil pontos maravilha e aí para a gente poder sacar a gente vai clicar ali em cima naquele bonequinho que ele tem o nosso valor de dinheiro e ali a gente vai retirar tá vendo eu não sei se isso daqui ele vai ter o sistema de indique ganho provavelmente deve ter né porque todos eles têm na verdade acho que tem que ver que eu clicar aqui eu acho que nesse boneco aqui o nome não que o nome de usuário deve ter o sistema de indique ganho aqui só para não encontrar agora então para sacar você vai clicar aqui no botão retirar e aqui ele vai carregar para gente pessoal nosso saldo né vai carregar onde a gente pode estar sacando também Beleza então aqui ó a gente pode sacar na paia né temos aqui também a PagBank o saque mínimo na PagBank é de 35 centavos de dólar bem aqui nesse botãozinho do meio e ali embaixo a gente pode sacar no PayPal também o saque mínimo já é de um dólar e quatro centavos esse valor aqui da PagBank dá para você sacar hoje mesmo ele cai instantaneamente tá vendo ele ó saque instantâneo e ali a um dólar né acima do PayPal ali o saque cai até três dias úteis esse aplicativo aqui pessoal dá para sacar todo dia tá acredito eu pelo jeito que ele tá pontuando e ali em cima como eu vou mostrar para vocês vou repetir ali hoje tá 15 é o número de pessoas que tem no seu zoológico e 20.000 a pontuação que a gente tem para poder subir os níveis colocar os bonequinhos do zoológico aí e por aí vai tá bom então quem gostou dos dois aplicativos de hoje para mim na opinião da pessoal esse aplicativo aqui tá sensacional dá para todo mundo ganhar dinheiro com ele eu já tenho ali quanto ó 0.01 tô assim quem gostou é só fazer o download vou tá deixando os links aqui no comentário fixado deste vídeo tá bom é só você descer um pouquinho aqui clica aí está escrito baixo o pp1 e baixo o pp2 para você poder fazer o download beleza quando você clicar no link você vai vir para esta página aqui do meu site é só você descer até o final encontrar este botãozinho clicar em cima e fazer o download tá bom lembra de me seguir lá no meu Instagram para você acompanhar os meus conteúdos os meus stories eu só mostro alguns jogos lá no Instagram inclusive esse jogos dá para você faturar uma grana bem legal tem escrito tá fazendo mais de mil reais aí toda semana com joguinhos que indico lá no Instagram então me segue lá beleza tô deixando o salvo do pessoal que chega cedo no canal para poder ganhar salve tem que ser inscrito e tem que ser das primeiras pessoas a comentar e se por algum motivo você não gostou dos aplicativos de hoje não precisa fazer o download eu vou deixar dois vídeos aqui para você assistir conhecer outros aplicativos e poder ganhar dinheiro com eles todos os dias e agora eu vou falando por aqui grande beijo grande abraço e te vejo no próximo vídeo esse canal lindo maravilhoso foi